Música A gente está super satisfeito porque o público Reage muito bem, vem em massa em todos os dias Foi a segunda banda a tocar, foi do caramba O show bem cedo, a gente achou que a galera não fosse estar aí Mas todo mundo que gostava da banda já chegou Quebramos tudo Música E esse ano a gente pegou mais pesado ainda Que eu acho no formato de bandas inéditas Que nunca tocaram em Goiânia Banda que não estão no circuito de festivais independentes brasileiros Música 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 O nosso show teve um grande momento de epifania Do público em ressonância total com a banda dançando Foi um sonho para a gente tocar A besta está tocando no mesmo palco da Malu Magalhães Isso é muito incrível Isso é super Foi aproximadamente uns 15 minutos de barulho Música Música E a gente se surpreendeu, a gente achou que o pessoal ia embora E que o Vaiá não gostar, aplaudiram o solo de pedal aqui do Bata Foi lindo, foi lindo A gente realmente está extasiado com os 18 minutos de prazer erótico É isso aí Música 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 Eu acho fantástico essa mistura E eu acho que o mais legal ainda é o quanto a gente vem para a mistura, né Que não é pouca Música E hoje é o aniversário do Bob Dylan e da minha mãe Música Meu balão caiu Música E também quem eu queria conhecer era o Chakrabili Man Que eu achei demais o nome Música 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 Sou o lendário Chakrabili Man De Curitiba Monobanda Música Música Nós somos a banda Fim do Silêncio E esse é o Anão Não, não, não Música 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 A gente é uma banda pesada, esse bagulho de ficar mexendo com calcinhas Desculpa Música Música E o público é um público que sedento por novidades, por coisas novas E isso que é o grande lance do festival Música 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 Cada um por si que interprete o que deve ser interpretado Música É isso, como acrescentar isso É ótimo poder vir tocar aqui numa estrutura legal Que até as músicas mais estranhas dos sets acabam funcionando melhor Porque acho que despertam, sei lá, um interesse e uma curiosidade diferente Assim, a galera comunica bem, assim, isso é legal Música Música É, o pessoal reclama muito que a gente repete bandas nos festivais Eu acho que tem que repetir quem está em atividade, mas a gente tem que apostar em renovação também Aqui a nossa camiseta nova é a Gizer, Gizer Trama virtual, Trama virtual, Gizer, três beijinhos Música Música Música